No vídeo de hoje vamos falar de mais um tripé da KenJoy, o AT228, que vem com a sua cabeça Ballhead, a QA01. Primeiramente vamos falar da cabeça Ballhead, ela tem um plate de Quick Release, que ajuda na liberação rápida para ser utilizada as suas câmeras, e também contém uma bolha de nivelamento. Com fluidez e flexibilidade, ajuda a usar a câmera em vários ângulos, e ela suporta uma carga máxima de 4kg. Falando um pouquinho agora sobre as características do tripé, ele tem 4 seções com travas de torção, ele suporta um peso de até 8kg. Seu material é feito de liga de alumínio, com a cabeça em modo vertical você pode gravar vários rios e dancinhas no TikTok. A altura mínima desse tripé é de 38cm, e sua máxima é de 1,45m. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Tchau. Tchau.